Jesus, a Nifão escreve que o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne, o verbo se fez homem, o verbo se fez Jesus, Jesus é o verbo, repita comigo, Jesus é o verbo, repita comigo, quando Deus disse, haja, Jesus fez existir, Adrião o que você está falando para as crianças? O que Paulo escreveu para a igreja de Colosso, porque nele fora criado todas as coisas, e nada subsiste se não for por ele, então quando alguém perguntar, como Paulo diz, estejam preparados para quando alguém questionar com a razão de vossa fé, alguém perguntar para as nossas crianças, quem é Jesus? vocês vão dizer, Jesus é aquele que fez existir tudo, céus, terra, mar, e o mais lindo foi ele que com as suas próprias mãos, o pai, o filho e o Espírito Santo, criou, sabe quem? Essa belezura que está do seu lado, essa coisa mais bonitinha da mamãe e do papai, você, Deus nos criou, Jesus é a nossa existência!